Hoje conhecemos o que há de melhor no mundo acadêmico tolkieniano. Olá, Tolkien Tokers! Sejam muito bem-vindos a este vídeo onde falaremos sobre os vários periódicos e publicações acadêmicas que existem por aí no meio tolkienista. Mas antes de começarmos, lembre-se do procedimento padrão. Deixe aqui embaixo do seu like, se inscreva, ative as notificações, se torne um membro hoje mesmo, participe da nossa membership do Tolkien. Ative as notificações e compartilhe com todos os amigos para não perderem nenhum novo vídeo. E como sempre, sem muitas delongas, vamos começar então. Vamos passar por vários periódicos, um pouco de sua história. Alguns estão ativos ainda e recebendo publicações, alguns não. Mas falaremos mais o porquê de cada um em breve. Venham então comigo! Vocês conhecem bem vários periódicos, os quais são grandes fontes de informação. Como Parmael da Lamberon, Vinyar Tenguar, Kvetar. Mas, para fazer jus a essa enorme comunidade tolkieniana, vamos passar por alguns periódicos que existem ou existiram pelo mundo afora, que não são tão conhecidos, mas que estão há décadas trazendo muito conteúdo acadêmico de estudo ou de simples curtição da obra tolkieniana, desde décadas atrás até os dias de hoje. Vamos começar então com o Beyond Bree. Beyond Bree é uma publicação mensal que surgiu em 1981 lá nos Estados Unidos e foi publicado pela Token Special Interest Group of Mensa, um grupo organizado e interessado no assunto. E desde 1981 ele existe e ainda está em atividade. O periódico já foi citado até mesmo no Hobbit Anotado, na J.R.R. Tolkien Encyclopedia e até mesmo no Companion and Guide de Hammond e Scholl. O casal inclusive parece ser um leitor frequente do periódico, que ainda pode ser acessado nos dias de hoje. Eles até publicam um calendário anual de autoria própria. Tanto para esse quanto para todos os outros, mais informações estão na descrição do vídeo. Vale um destaque que em 2021, esse periódico foi nomeado na The Tolkien Society para melhor artigo, com sua publicação de uma carta de Tolkien para o padre Francis Morgan. Vejam só. Falando do próximo, High Palantir. O que é um caso interessante, pois ela foi uma fanzine. Aquelas revistas publicadas por fãs. publicada pelo primeiro grupo organizado sobre Tolkien que se tem notícia, A Fellowship of the Ring de Los Angeles, de 1960. Ele foi fundado por Ted Johnstone. E apesar de ter apenas quatro publicações, ela pode se dar ao luxo de ser um dos embriões, um dos primeiros, primórdios, nos estudos tokienistas. Foi em High Palantir que Marian Zimir Bradley publicou duas fanfictions, The Jewel of Arwen e The Parting of Arwen, em 1961 e 1964. Se lhe resta dúvida de quem é essa autora, é a mesma que escreveu As Brumas de Avalon e muito mais. Tais histórias são raríssimas para se apreciar. Então vale o crédito aqui para este periódico. Tjallie Tjallieva foi um periódico linguístico publicado por Lisa Starr desde 1994. Publicava poemas e outros textos sobre o idioma élfico de Tolkien. Inicialmente, aparecia três a quatro vezes por ano, até que as publicações foram se tornando irregulares. Aí você já sabe, até o ponto de cessarem e o periódico entrar em um hiato de publicações desde 2001 e assim permanecer desde então. O que é uma pena. Mas não é só de inglês que vive uma comunidade. Estel é um periódico oficial da Sociedade Tolkien Espanhola e foi fundado em 1991, basicamente às vésperas do centenário de Tolkien, que foi em 1992. Ainda ativo, publicado trimestralmente, é famoso pelo seu Gandalf Tale Contest, um concurso de fanfictions que é aberto quatro vezes por ano e que recebe várias, vejam só, várias histórias não contadas, feitas por fãs se passando na Terra-média. Indo um pouco mais além, temos o Lembas. Lembas é um periódico holandês publicado pela Dutch Tolkien Society Anquendor e tem o nome oficial de Lembas Extra. Até hoje, sabemos, ainda está em atividade, tendo sua última publicação até então em 2022, com uma linda capa e artigo sobre o tema de Númenor. O próprio Douglas Anderson o acompanha e chegou até a fazer um checklist índice das primeiras edições do periódico. Então, apesar de não ser muito famoso, recebe olhares importantes de grandes tolkienistas. Do outro lado do mar, temos o Parma Nole, que é publicado pela Sociedade Tolkien do Nordeste dos Estados Unidos, a antiga Sociedade Tolkien de New York City. O periódico Parma Nole tem publicações pelo menos quatro vezes por ano e, apesar de bastante underground, ainda está em atividade e pode ser acessado via assinatura da própria sociedade por 30 dólares anuais. Para a nostalgia de vários aqui, temos o Dragão Verde, de um dos nossos vizinhos. O Dragão Verde é publicado pela Sociedade Tolkien Colômbia, que foi fundada em 1999. O periódico Dragão Verde surgiu em 2015 e é uma publicação bianual. Ainda em atividade, é notável por ter vários artistas famosos em suas capas, como Donato Giancola, Ted Nesmith, Janie Dolphin e muitos outros. Quanto ao Orcrust, Orcrust foi um periódico da Sociedade Tolkien, da Universidade de Wisconsin, e teve sua primeira publicação, vejam só, em 1966, se mantendo em atividade até 1977. Apesar de ter uma publicação ali no meio do caminho em 2017 com um artigo até do John Ratliff. Apesar disso, permanece naquela lista de periódicos sem fim, mas também sem um futuro certo. E como um último destaque para o vídeo de hoje, não poderemos deixar de falar de um grande periódico. Tolkien Studies. Poucos ouvem falar, mas ele é um dos mais densos periódicos sobre estudos tolkienianos em atividade, e teve a sua primeira publicação lá em 2004. O nome do bendito, diz tudo. Seus fundadores são ninguém mais nem menos do que Douglas A. Anderson, Michael Drought e Verlin Flieger. De Carl Hostetler até Tom Schippen, todos já passaram pelo Tolkien Studies. O periódico é de publicação anual, sendo apenas uma por ano, e seus volumes são enormes, não sendo incomum terem mais de 100, 200, até 300 páginas por volume. Portanto, amigos, quando se sentirem isolados, lembre-se de que há muitos outros como nós pelo mundo a estudar e manifestar esse amor que temos pela obra do professor. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais deste mundo acadêmico de Tolkien. Muita coisa underground, mas também muita coisa famosa. Então, já sabe, se ainda não fez, deixe embaixo o seu comentário de hoje. Manda aí uma dissertação para hoje. E lembre-se de que você pode ajudar o canal de diversas formas, tanto pela curtida quanto compartilhamento, quanto pela compra de todos os seus livros e outros produtos na Amazon utilizando os nossos links de compra. Está tudo aqui embaixo. na descrição do vídeo e também, claro, se tornando um membro aqui do canal. Vou ficando, então, por aqui, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí